De acordo com o balanço apresentado pelo secretário de finanças em audiência pública de prestação de contas na Câmara Municipal, analisando todas as receitas, a arrecadação do segundo quadrimestre de 2019 teve um crescimento de 11,30% em relação ao mesmo período do ano passado. Alguma recuperação em relação ao começo desse ano, quando havia um pouco mais de preocupação. Caminho de recuperação, mas ainda muito distante de uma posição que a gente poderia dizer confortável. Há sempre um desafio de como lidar com a questão de pessoal, um aumento expressivo dos gastos com previdência, pressionando muito a folha e o orçamento do nosso município. Apesar do crescimento, de acordo com o secretário, a situação financeira da prefeitura é mais difícil do que a do ano passado. Em relação às despesas, o percentual também teve um crescimento nesse período de 11,44% e 80% do valor das despesas foram gastos com educação e saúde. A epidemia de dengue, por exemplo, foi uma das responsáveis pelo aumento nas despesas. Diante da necessidade de fazer frente aos serviços de saúde, o executivo foi chamado a contratar mais profissionais. Em alguns casos, nós tivemos que fazer a convocação extraordinária, que é na forma de plantões. Uma das alternativas discutidas para melhorar as finanças da prefeitura é realizar uma mudança em relação às isenções fiscais de algumas empresas, como, por exemplo, a do consórcio de transporte coletivo. A revisão das gratuidades, das isenções, sejam elas no âmbito do transporte, no âmbito de incentivo de instalação de empresas ou qualquer outra área, ou seja, o município não pode mais ficar presenteando instituições privadas em detrimento do que ele está vivendo com o orçamento público. Há menos de três meses para o fim do ano, a prefeitura aguarda verba federal para complementar o orçamento e tentar pagar integralmente o décimo terceiro ainda este ano. O que nós buscamos é algumas complementações de verbas federais, algumas emendas na área da saúde, verbas também que poderiam vir na área da educação e, finalmente, um leilão que é esperado relativo aos royalties do petróleo, no valor de cerca de 16 milhões de reais, que é um valor inédito, ajudando bastante a gente a completar esse recurso do décimo terceiro.